Estou devolvendo a tua paz, diz o Senhor, ei, tu vai voltar a ter paz, Deus está resolvendo essa situação, Deus manda dizer pra ti, ainda sou Deus que faço as coisas voltarem a ser como antes, tu está em uma situação, ao qual tu disse, Deus, eu não posso resolver, mas eu preciso ter paz, e Deus manda dizer pra ti, descansa o teu coração, porque muita coisa tu ainda vai viver, ao qual vai alegrar o teu coração, esse não será o teu último estado, essa não será a tua última condição, Ah, se tu soubesse quanta coisa farei, através das obras das tuas mãos, muita coisa será vivida de agora em diante, por esse motivo te devolvo a paz, diz o Senhor, Muita coisa voltará a ser como antes, como quando tudo estava bem, a Bíblia vai nos dizer, que Elias vai pra caverna, porque Elias não estava tendo paz, E Elias pensava que ali ia ser o seu fim, ele pede a Deus pra morrer, porque ele pensa, que não existe mais caminho a ser percorrido, nem nada a ser vivido, Mas Elias estava enganado, o pior estado de Elias, e a falta de paz que Elias viveu, não determinou, as obras do Senhor, e o futuro que Deus tinha preparado, Para que Elias ainda vivesse, tem uma situação aí, ao qual tu sente que chegou no fundo do poço, e Deus manda dizer pra ti, estou eu te resgatando, desse lugar, ei, Quando Elias vai pra caverna, era como se Elias chegasse no seu pior momento, era como se Elias tivesse chegado no fundo do poço, Mas Deus envia um anjo, mas Deus envia um anjo, pra tirar Elias da lei, e Elias sai da situação, pra caminhar, pra viver ainda coisas que Deus tinha pra vida dele, Deus manda dizer pra ti, que tem uma obra, contigo, que tem algo, pra ser vivido, tem um testemunho a ser contado, em tua vida, Um testemunho de superação, um testemunho de sobrevivência, dessa condição de fundo de poço, o mesmo Deus que permite que você chegue a lugares, Ao qual você não gostaria de chegar, é o Deus que te tira, desses lugares, pra te mostrar que ele ainda é o Deus de milagre, E pra que o teu testemunho, sirva de exemplo, não apenas pra os teus familiares, mas também pra muitos que estão por fora, Que estão vendo a tua situação hoje, que estão vendo a situação na qual tu chegou, e que vai ver agora, Deus te tirar dessa situação, Somente espera, porque ainda sou o Deus do Aja, e quando digo Aja, tudo muda, estou entrando no dia de hoje com um Aja, em tua vida, diz o Senhor, É resposta e confirmação de Deus pra tua vida no dia de hoje, toma posse dessa palavra e declara nos comentários, O Aja de Deus vai me alcançar, o Aja de Deus vai me alcançar, o Aja de Deus vai trazer de volta a tua paz, diz o Senhor, Deus te abençoe.